Fala galera, Giovanni novamente falando com vocês, tá? E esse vídeo aqui é muito importante, tá? É um vídeo de gestão de banca, tá? Gestão de banca de futebol virtual, pra você nunca mais quebrar sua banca, tá? Então vou tá explicando pra vocês aqui, primeiro vamos dar um exemplo aqui, ó, que muita gente me chama, né? E não sabe fazer essa porcentagem, então, galera, porcentagem de banca nada mais é que dividir a sua banca por 100 reais, tá? Aí você vai encontrar a sua stake, o seu 1%. Então o exemplo aqui, ó, banca de 100 reais, né? Você vai, é... 1% seria 1 real, 2% 2 reais, 4% 4 reais. É muito simples, tá, galera? Então você encontrou a sua stake, agora vamos lá pro sinal, tá? Então vou mostrar pra vocês na prática como faria pra você qual valor você usaria nas entradas do nosso bot. Fechou? Tanto no nosso bot, quanto na nossa sala de sinais, beleza? Então vamos lá, Copa 10, se eu mandar o sinal Copa 10, ambas marcam, você vai lá na Copa e vão entrar, né, com 1 real no minuto 10, beleza? Entrou aqui com 1 real, não bateu, caso ficou 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, não bateu ambas marcam, você vai dobrar a sua mão, você vai com 2 reais no minuto 13, beleza? Se caso não bater, vai com 4 reais no 16, fechou? Qualquer uma delas que bater, você vai lucrar, tá? Uma média de 1 em pouco ali, dentro dessa estratégia, fechou? Outro detalhe que a galera não sabe, saber buscar meta. Então tem muita gente que bota 100 reais de banca, né, e quer fazer 100 por dia, tá? Então galera, não existe isso, tá? Eu tô falando a realidade aqui pra vocês, mesmo que você seja novato ou até seja veterano, né, no mundo das apostas, saiba que botar 100 reais de banca e fazer 100 reais por dia não existe. E se você faz isso, você vai fazer apenas 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias que seja, tá? Mas você vai acabar quebrando, você vai acabar devolvendo tudo pra Titia e Denise, beleza? Então segue certinho, faz a meta ali de 4 a 8 reais por dia, tá muito bom, tá? Eu tô falando referente à banca de 100 reais, fechou? E o stop, galera? O stop é se você perder 14 reais, que é em torno de 14% da sua banca, você já pode parar e voltar ao dia seguinte, que faz parte, galera, o stop é normal, tá? Todo trader tem seu dia de stop, tá? No nosso grupo, né, na sala de sinais, tanto no bot, sempre tem ali uns 2 dias do mês que a gente acaba ficando negativo, que faz parte e a galera realmente pausa e volta no outro dia e tá tudo certo. Não precisa se desesperar, a Denise, a Bet365 existe há mais de 20 anos, então, não precisa querer recuperar tudo num dia, não precisa querer dar um all-in, tá? Porque se você fizer isso, você vai quebrar e vai dizer, o mercado não é pra mim, tá? Então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui também, tá? Deixei um exemplo aqui, uma banca de 1.000 reais. Então se você tem uma banca de 1.000 reais, eu aconselho, tá? Entrar num modo, na gestão conservadora, que seria 0,5%, 1 e 2, beleza? Então aqui tá o exemplo aqui, ó, 1.000 reais, você vai entrar com 0,5%, são 5 reais. Não bateu, vai com 10 reais na segunda, não bateu, vai com 20 na terceira. Caso não bater, aceita o RED, tá? Aceita o RED de 70 reais, que tá super de boa, tá 7% da banca, beleza? Então o stop que eu aconselho pra todo mundo aqui, ó, é de 70 a 100 reais, é uma média, tá? Que você pode estar colocando no máximo aqui, ó, se for querer buscar, querer ser muito ousado, até uns 140 aqui ainda é válido, tá? Até uns 140 reais ainda é válido. Fora isso, não faça mais que isso, tá? Se perdeu isso, se perdeu isso nenhum dia, pausa e volta no dia seguinte que tá tudo certo, beleza? E a meta, galera, meta de, é uma banca de 1.000 reais, não adianta querer ter meta de 500 reais por dia, tá? Que a mesma coisa é a de 100. Se você querer ser ousado, querer se arriscar demais, tá? Querer ser ganancioso, tá? Eu vou contar um detalhe pra vocês, que no meu início, eu lucrava muito, só que infelizmente a minha ganância, né, de querer continuar, de querer, ah, vou buscar mais uma, vou buscar mais uma, eu devolvia tudo, tá? Eu ia dormir no Red, tá? Eu ficava o dia todo ganhando dinheiro e chegava em vez de pausar, curtir o dia, fazer o que tem que ser feito, enfim, ver um filme. E o que que eu fazia? Continuava na BED, continuava, continuava e devolvia tudo. Então, eu ia dormir realmente bem bravo aí, enfim, o início foi tenso, tá? Então, por isso que hoje eu tô aqui para explicar pra vocês, realmente, se você quer viver de apóstolo, se você quer fazer uma renda extra, se você quer ganhar dinheiro, siga a gestão que eu recomendo, galera, pra vocês realmente mudar de vida, assim como eu mudei a minha, beleza? E vocês também têm que entender, tá, que a nossa renda é variável, tá? Aqui, ó, variável. Galera, não é fixa, por quê? Porque muita gente pensa assim, ah, vou botar mil de banca, quanto que eu ganho por dia? Ah, dá pra fazer 50 por dia? Dá, dá de fazer 50. Só que não é todo dia que você vai ganhar. Por quê? Porque vai ter o dia ruim. Então, se você respeitar seu dia ruim, realmente, em 30 dias você vai lucrar, você vai conseguir sacar, pra poder aí, tá pagando, enfim, talvez um carro, talvez uma moto, ajudar na luz, ajudar na comida de casa, beleza? Então, se você é novo aqui, tá, e não conhece o nosso trabalho, quer conhecer um pouco mais, eu vou deixar aqui na descrição o link do Instagram, tá? E lá no Instagram, vou deixar esse link pra justamente você ir lá nos resultados dos alunos, tá? Então, lá os alunos estão lucrando muito, a galera que realmente segue certinho, tá lucrando muito e colocando muita grana no bolso. E, infelizmente, as pessoas que não seguem o que eu falo, acabam quebrando, acabam se frustrando, né? E achando que vai ficar rico com 100 reais de banca, mas não, tá? E nem mil reais também não vai ficar rico, então tem que seguir certinho, independente do valor, segue certinho, foca no longo prazo que você vai ganhar muito dinheiro. Fechou, galera? Então, esse é o vídeo, ficou bem curto, ficou bem didático, tá? Se ficou alguma dúvida, pode estar perguntando aqui embaixo, tá? Se tiver alguma dica de um próximo vídeo, o que vocês querem assistir nos próximos vídeos aí, pode estar mandando também as dicas aqui que eu vou estar gravando. E toda semana, tá? Eu vou estar soltando um vídeo novo pra vocês, então se inscreva no canal aqui, fortalece aí a família Fute Embaixador. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo. Bora!